E outro exemplo do Estado Social foi a réplica de Weimar, que criou o bigodismo, que a maioria das pessoas na Alemanha passaram a ter experiência de primeira pessoa de prostituição de filhos e netos para comer, e essa é a consequência do Estado Social. E além disso, tem também, eu me lembro que você fala no livro, você explica uma coisa que eu achei bem importante, não me lembro se está na apresentação do capítulo 1, que você fala que a pessoa tem que ela gerenciar. Não adianta ter um pessoal que acha que, ah, já sei, eu vou comprar Bitcoin de um intermediário, entendeu? Como se fosse esse dinheiro que você pega uma corretora, eu vou pegar e usar uma corretora, eu vou pôr alguém para cuidar do meu dinheiro. E por ser uma propriedade, por ser, digamos assim, a primeira vez que a gente tem a possibilidade da propriedade privada absoluta, é um problema se você não entender como funciona o sistema para você ter domínio sobre ele. Eu entendi bem, eu entendi mal. Pelo que eu entendi, a gente tem que aprender a gente a lidar com o sistema e não depender de terceiros. É, essa explicação moral do Bitcoin é muito difícil de fazer porque não compreende por que o ouro foi dinheiro e por que o ouro deixou de ser dinheiro. A senhora compreende por que o ouro era o padrão mundial de dinheiro durante milênios? Por que o ouro criou prata, cobre? Por que eles não fizeram com outro metal? Por causa da densidade? Tinha países, até durante a Primeira Guerra Mundial, na China e na Índia, salvo engano, o padrão era prata. O problema é que todos os países que não usaram ouro como padrão, eles foram obliterados financeiramente. Tem inscrições nas pirâmides do Egito, tem inscrições na Síria, nas primeiras cidades de civilizações, dizendo que eram quatro partes de prata, compravam uma de ouro. Aí depois tem de seis para um, na época de Cristo era de oito para um, no Antigo Testamento, aí no Novo Testamento era doze para um, na época medieval era dezesseis para um, no ano passado bateu mais de cem, agora é oitenta, noventa. A prata se desvaloriza em ouro todos os séculos, durante cinquenta séculos. Se a prata nunca ganha do ouro, ganha. Pode ganhar por anos, uma década, por meses, mas sistematicamente, por quê? Porque a prata tem uma elasticidade maior. Um aumento de dez ou vinte, ou qualquer quantidade de porcento no valor da prata, aumenta mais sua produção do que a do ouro, porque a maior parte da prata não é acumulada, e a do ouro é. E a mesma coisa acontece com o cobre. Qualquer sua civilização tivesse escolhido acumular cobre em vez de ouro, ela seria menos pobre, porque ela teria, toda vez que o cobre comece a se aumentar de valor, ia aumentar o estímulo a produzir cobre, e como é fácil, muito mais fácil, explodir a inflação do cloro, do que a do ouro, e o mundo é assim, está cheio de um negócio que corre mais rápido, e tem uma elasticidade maior. Então, tipo assim, ele não serve, o ouro é dinheiro, porque ele tem uma relação de estoque de fogo, uma inflação, uma escassez muito alta, e ele deixou de ser dinheiro, exatamente, porque 100% das vezes que alguém teve o poder de pegar um papel e de dar um vale ouro, uma hora ele deu calote. Todo poder corrompe, poder absoluto corrompe absolutamente, né? Então, o bitcoin... Foi a, digamos assim, a falsificação do ouro, que acabou com o ouro, porque eu... É o padrão ouro. O padrão ouro. É, quando você põe papel no meio, você está falsificando, né? É, você está dando uma promessa, que pode ser boa ou ruim. Quando você tem um bitcoin em uma corretora, não está em sua autocustódia, você não tem bitcoin, você tem crédito de bitcoin. E como você tem dinheiro no banco, você não tem dinheiro. Você tem crédito de dinheiro, você pode ser bom, você pode ser ruim. Depende, você vai saber na hora que você cobrar, né? Mas não é seu. Mas não é seu, né? Você tem o crédito. Você não tem dinheiro, você tem crédito. Você tem direitos a cobrar dinheiro de alguém. A questão é que você, se alguém, nem tem o dinheiro para lidar, né? Como aconteceu agora com a FTX, com a BlockFi. A maioria das pessoas que tiveram bitcoin, não tem mais. A maioria das pessoas que tiveram bitcoin, não tem mais, que confiaram em terceiros. Eles não entendiam porque o ouro deixou de ser dinheiro. Isso. Tá, porque foi pelo mesmo motivo. Então, se a pessoa não entende como é que o ouro deixou de ser dinheiro, ela não vai saber lidar bem com o bitcoin. E se ele não entendeu por que ouro, e se ele não entendeu por que ouro era o dinheiro, ele não entende, por exemplo, que a inflação real é o aumento da base monetária. Que tudo em real, nos últimos 10 anos, se desvaloriza em média 20% ao ano. Se você não tem crédito, descontado o risco, trabalho, imposto, todos os gastos. 23% ao ano em real, nos últimos 10 anos, você tem perdido riqueza. Porque eles aumentam quando a inflação está 23%. E a riqueza no Brasil, mesmo nominal, ela nunca recuperou em 2011. A tendência, o Brasil está envelhecendo, uma das sacadas do livro, inclusive a gente afirmava que a projeção do IBGE estava errada, a IBGE reconheceu. A maioria dos capitais do Nordeste tem menos gente hoje do que há 10 anos atrás. Tem gente que tem capital do Nordeste que tem 14% menos gente. E aí o envelhecimento ele não é linear. Daqui a 10 anos vai ser o dobro e daqui a 20 anos, quatro vezes mais. Tem lugares aí, a Coreia do Sul se projeta daqui a 40 anos, tem um texto da população atual, não é isso? Tipo, a tendência é um negócio de medonho, né? Tem mais gente da nossa cidade do que de quatro anos nesse país. Mas as pessoas não têm mais filho? As pessoas não têm mais filho? Nossa geração foi a que mais morreu. A nossa geração pegou ano de morrer 79 mil pessoas que no ano passado morreram 40 e poucas, não é isso? De morte violenta. Nossa geração que morreu mais. Ainda tem mais gente da nossa idade do que com quatro anos. Tem países como a Coreia que tem mais gente com 60 do que com 6, né? Caramba. Que é o que vai ser aqui no Brasil daqui a 20, né? Eu acredito que isso só vai ser revertido com o fim do Estado Social. E três etapas pra isso vai ser o fim do sexo no contrato atual. Mas o Estado Social parece que ele tem tudo pra colapsar, ele não tem como se sustentar assim. A maioria deles colapsou. Tem um filme, inclusive, tem dois filmes excelentes. as primeiras duas experiências de Estado Social foi no México, né? Que teve uma dos cristeiros lá que eles mataram milhões de cristãos, foi um massacre e tal. Próximo na internet, filme dos cristeiros, é um filme excelente, mostra o guri, ele só precisava dizer, diga, fuck Jesus, né? E se diga, que se foda Jesus e tal, o guri foi até o... Isso. É um mártir. A mãe, a mamãe não quer ver você morrer, né? Tipo, aconteceu isso, isso são coisas registradas, teve o processo todo pra canonização. A mãe, por mim, meu filho, diga que se foda Jesus, só pra você viver, viva a república, e ele prefere morrer, né? Tipo, várias pessoas preferiram morrer padres e tudo mais, né? Aquele padre, aquele padre criminoso, bêbado e tal, aquilo aconteceu do soldado chegar e dizer, você é um vagabundo, você é um bêbado, não sei o que lá, aí ele fala assim, tudo que eu fiz, eu me arrependo. Agora, se eu chegar e disser pra você, foda-se Jesus, eu não vou me arrepender. Tudo que eu fiz de errado, agora vai estar zerado, porque eu vou morrer como Marte e me mate, né? Mas essas coisas, tem testemunho e tudo mais. E outro exemplo na época de Weimar, que criou o bigodismo, que a maioria das pessoas na Alemanha passaram a ter experiência de primeira pessoa de prostituição de filhos e netos pra comer, né? Essa é a consequência do Estado Social, né? É colapso total, e aí no colapso, a maioria das pessoas que é fraca, evidentemente que a moralidade vai pro espaço, né? São poucos os fortes que aguentam, né? A maioria das pessoas, elas não percebem o empobrecimento pelo aumento da base monetária, porque tem um ganho tecnológico. A questão é que, por exemplo, o governo imprime 23% mais real por ano, aí você sente que você perdeu 5% ou 10% de compra, porque a tecnologia tem avançado. Até o empregado doméstico, um trabalhador rural, com o WhatsApp, ele otimiza o tempo dele. Não só gente que não trabalharia e que tá trabalhando com o Uber. Tem centenas de pessoas fazendo o mesmo trabalho, eles fazem o mesmo trabalho pra uma pessoa que paga mais, só o fato de haver o WhatsApp, dele ser facilmente encontrado e comunicar gratuitamente. Você não percebe a sua perda por causa do ganho de tecnologia. As coisas, em qualquer sociedade que avança tecnologicamente, era pras coisas ficarem cada vez mais baratas e aqui as coisas ficam cada vez mais caras. A diferença... É impressionante. E assim, não, desculpa, completa aí que depois eu tenho uma pergunta pro senhor. A diferença entre o preço que aumenta e o aumento da base monetária é a senhoriagem. E isso é mais pro governo, isso aumenta a riqueza do governo hoje. O governo gasta mais, ele consegue apropriar mais riqueza através de senhoriagem do que através de tributos. Mas olha só, Renato, eu me lembro que teve uma vez que eu tava num desses programas como comentarista e o pessoal tava discutindo ali todo empolgado com aquela redução de alíquotas que o Bolsonaro fez desesperado no último ano já percebendo que ele poderia perder a eleição e tal. E aí eu lembro que eu peguei e cheguei a fazer um comentário tipo, muito obrigado, você reduz a alíquota meu amigo, mas com a inflação que tem no Brasil, isso aí não é redução de imposto, entendeu? Porque via inflação é que a gente se ferra, é via inflação que vocês estão, assim, eu não sei explicar com a clareza que você faz, mas a inflação pra mim é imposto indireto, entendeu? E aí não adianta nada você ficar falando ai, puxa, ele está reduzindo, não dá pra você falar que você é o presidente que reduziu o imposto se você foi o presidente durante um governo que teve tanta inflação. E não adianta também por só na conta da pandemia, né? E eu tentei explicar ali pras pessoas, obviamente que muita gente não entendeu, e eu coloquei um trecho ali em que o Rothbard, no livro, o que o governo fez com o nosso dinheiro explica essa questão da inflação ser uma maneira de confisco, assim, do governo absurda. E eu tentei explicar isso e eu lembro que um sofista que fez a lista das reduções de alíquotas, que o Lula provavelmente já revogou tudo na canetada, venceu a discussão, não, mas veio pra cima de mim com aquele argumento, ai, não, olha quanto houve de redução de alíquotas. Eu falei, meu amigo, você pode reduzir a alíquota o que você quiser, a gente está perdendo riqueza. Eu não consigo explicar com a clareza que você explica, mas eu consigo entender que o Brasil a gente só empobrece, entendeu? Quando você fala de juros negativos no livro, foi a parte que eu mais gostei, cara, juros negativos não, o perda, como é que é o? O perda fixa. Eu falei, cara, é perda fixa, deixa o dinheiro no banco, é perfeito a sua explicação, entendeu? Pessoal do Superchat, vocês podem enviando perguntas que mais pra frente eu vou ler uma por uma pro Renato, fiquem tranquilos, estão todas aqui separadinhas. Mas enfim, é isso, cara, eu acho que o pessoal ainda não entendeu a questão da inflação, que é uma coisa que a escola austríaca falou bem, já devia estar claro para as pessoas. Tem um conceito que já era bem popular na época de Reagan, nem vou dizer quando a gente nasceu, quando a gente era criança, mas tem uma época, tem um conceito se o governo brasileiro reduzisse brutalmente a maioria dos impostos, ele arrecadaria mais. As alíquotas dos impostos, elas não são majoradas, elas não são majoradas para aumentar a arrecadação, elas são majoradas para reduzir a riqueza dos opositores e as oportunidades dos opositores. A instrução formal, a instrução formal, ela não é feita para educar ninguém. A instrução formal é para fazer você ser dependente, pobre e submisso. A educação real é que faz você ser independente, rico e inteligente. A questão é que a maioria das pessoas não entende que a instrução formal é oposta à educação real. Educação real o pessoal paga aí na sua revista, paga no seu curso, vai atrás de fazer cofre, isso é educação real, de Gugu, isso diz o professor Alexandre Costa. A educação real é aquilo que te torna inteligente, independente, não só espiritual, emocional, financeiramente. O governo, o presidente da República, o prefeito, quer que seu filho seja independente ou dependente, ele quer que ele seja obediente ou desobediente, ele quer que ele seja inteligente ou imbecil. É isso. Se você deixar o governo controlar a educação, ele vai fazer a educação que foi criada na Prússia para fazer pessoas avançarem sobre fogo. A escola pública foi criada com o objetivo primário de fazer pessoas avançarem sobre fogo, elas se matarem, isso em nome do governante. O objetivo da escola pública sempre foi esse, fazer seu filho se tornar bucha de canhão e submisso. Tem um livro, tem um filme, não sei se você lembra, O Poderoso Chefão, que o Michael, que se tornou o padrinho no final, ele é expulso da família, ele diz, você é um merda, você é um traidor, porque você foi ser voluntário a lutar pela Itália, lutar para libertar a Itália, que é a terra dos nossos ancestrais. O cara, não, mas eu fui lutar para libertar a terra dos nossos ancestrais, não é isso? Devolver alguma coisa à América que nos deu, a América nunca lhe deu porra nenhuma, não é isso? O que lhe deu foi sua família. se você fosse preso, se você morresse lá, quem é que ia buscar você dentro da cadeia? Quanto é que ia custar isso para a gente? Você deve sua lealdade primeiro à sua família, a gente e depois ao país, não é isso? A maioria das pessoas não compreende isso, com ela.